emissoras. Boletim CNX deste dia catorze de junho de dois mil e vinte e dois, terça-feira, dia mundial do doador de sangue, de universal de Deus. Previsão do tempo pra essa terça-feira com avanço da massa fria de origem polar, a atmosfera se mantém estável, a nebulosidade aumenta em pequenas quantidades ao entardecer, não há previsão de chuva, temperatura máxima de vinte graus, a mínima já foi quatro ponto dois, precipitação pluviométrica zero. Pra quarta-feira pela manhã o sol faz aparições entre algumas nuvens devido ao resfriamento noturno, à tarde a nebulosidade se dissipa e o sol se mantém predominante, não há previsão de chuva, portanto a precipitação pluviométrica é zero, temperatura máxima de vinte e um graus e a mínima de sete. São notícias que estão no conexão Itajubar ponto com ponto BR de hoje. Governo define a próxima sexta-feira como ponto facultativo. Copom inicia a quarta reunião do ano avaliando o fim das altas da Selic. Belo Horizonte retoma uso obrigatório de máscaras em locais fechados. Minas recebe mais de um milhão de doses de vacinas contra covid. Essas e outras informações estão no conexão Itajubar ponto com ponto BR. Vamos a relação de vagas, o painel de empregos com a relação de vagas do Cine que foi atualizada hoje. Anota aí. Auxiliar de cozinha e restaurante, costureira de máquinas industriais, cozinheira em restaurante, gerente de bar e lanchonete, operador de máquinas florestais, florestais, florestais são tratores, pisaiolo, técnico e enfermagem. Mais detalhes, trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco repetindo trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco. Essa relação de vagas está no site da Prefeitura de Itajubar e no link painel de empregos no conexão Itajubar ponto com ponto BR. Clica lá, boa sorte e também tem as oportunidades de emprego do ecossistema Itajubar Hard Tech. Temos aí especialista em transformação digital, consultor de vendas, analista de projetos, assistente de marketing, esses e várias outras oportunidades. Esta relação também está no link do painel de empregos do conexão Itajubar ponto com ponto BR e no site inovai ponto org ponto BR barra vagas. Recados tem início nesta quarta-feira o festival café com música na cidade Cristina. O evento termina no domingo dia dezenove oficinas, shows muito legal, é um evento que já é uma tradição retornando agora na sua fase presencial.